Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, cês tão ligado que de jogo novo a gente sempre fala aqui no canal, né? Enfim, dica de jogos épicos é o que não falta aqui, tá? Mas infelizmente, mano, muitos deles sumiram do mercado ou sequer deram as caras. E isso já faz um bom tempo. E entre muitos desses, eu fiquei muito hypado, mas infelizmente a gente não soube de mais nada posteriormente. E é por isso que eu decidi compartilhar com vocês aqui seis jogos que realmente pareciam ser incríveis, mas que infelizmente, né? Parece que foram esquecidos, mano. Ou seja, jogos que sumiram sem deixar nenhuma notícia sobre. Então vem comigo que a gente vai saber sobre essas lendas. Pra começar, é óbvio que a gente não iria se esquecer de um jogo que realmente chamou atenção de pelo menos a maioria aqui, que eu tenho certeza, hein, galera? E esse jogo, ele foi mostrado na E3 do ano passado, mas infelizmente a gente não viu mais nada sobre. Project Awakening nunca teve uma gameplay divulgada separada do trailer de anúncios. E o jogo tava sendo produzido pela empresa japonesa chamada Sai Games, que não tem nenhuma chance de ser divulgado tão brevemente, tá? Infelizmente, né, galera? Mano, esse jogo parecia ser muito da hora. O que nos resta é esperar pra ver se eles vão anunciar algo sobre ele, né? Talvez nessa parte final da geração, ou quem sabe na próxima. O próximo game também se trata de um dos jogos que a gente nunca mais ouviu falar desde que ele foi anunciado lá em 2014 na Gamescom, galera. Pois é, Wild é um jogo de sobrevivência que foi prometido pra chegar no PlayStation 4, mas infelizmente não aconteceu o mesmo. Até teve alguns novos vazamentos em 2019, né, dizendo que o jogo não passaria de fevereiro de 2020, mas infelizmente também nada foi falado. Aqui, pelo que parece, o jogador ia se aventurar, né, em um mundo aberto e tentar sobreviver em meio a animais selvagens, que por sinal poderiam ser domados. Wild era pra ser um jogo exclusivo do PlayStation 4, que infelizmente não sabemos de nada já faz um bom tempo. O outro game que parecia ser muito da hora, mas que infelizmente não teve muita história pra contar, galera, foi Skool & Bones da Ubisoft, né, que pelo visto não vai nem existir. Afinal de contas, Skool & Bones foi anunciado na E3 de 2017 e até hoje nada de falar do jogo, nenhuma novidade, nenhuma gameplay. A parte boa disso, galera, é que o evento da Ubisoft chamado Forward vai chegar na sua segunda parte, então provavelmente a gente saiba algo em breve. Galera, a Sony faz muito jogo exclusivo da hora, mas ela também é campeã em adiar jogo, hein, meu Deus do céu. Sem dúvidas, um dos jogos mais impressionantes que abriram as cortinas do PlayStation 4 foi Deep Dawn, que é um RPG de ação exclusivo do console da Sony, que foi revelado lá em 2013, mano, faz muito tempo, né, e ele foi mostrado ao público pela última vez na E3 do próximo ano. Em uma entrevista à Eurogamer, galera, o produtor disse que o jogo não morreu e a produção não foi esquecida, mas o que a gente vê não é isso, né, mano? Afinal de contas, já se passaram sete anos e nada de Deep Dawn não apareceu. É por isso que eu falo, a Sony produz muito jogo exclusivo da hora, mas o que ela tem de jogo exclusivo cancelado e sumido, meu Deus do céu, dava pra gente fazer uma lista muito grande. Em seguida, é hora da gente falar de um dos jogos que eu mais curti na vida, velho, e que sim, tá, galera? Ele tinha planos até, né, pra chegar no segundo título, mas, infelizmente, não saiu nem do papel. E pela que o Remit confirmou, a Lawn Wake 2 não tem previsão alguma de lançamentos. E, infelizmente, né, deixando a gente com um hype que parece ser em vão. O Lawn Wake Nightmares foi até legalzinho, mano, mas não fez jus a uma suposta continuidade da franquia, que, sem dúvidas, foi um dos melhores jogos que eu já joguei na vida, galera, me trazendo grandes lembranças de Alone in the Dark. Quem é você? Originalmente planejado pra ser lançado em 2018 e depois 2019, né, galera? O Atomic Heart parece nunca ter saído do seu planejamento final também. O jogo teve uma das histórias de desenvolvimento mais intrigantes da atual geração, mas, infelizmente, né, galera, rumores apontam que ele não seja mais o mesmo jogo que a gente viu sendo anunciado lá em 2018, tá? Ou seja, grandes mudanças saindo totalmente do seu foco de RPG em primeira pessoa. Infelizmente, né, mano? Esse jogo aqui parecia ser muito da hora, velho. Faz muito tempo que a gente não vê nada sobre. Pelo menos se saísse, né, no final dessa geração, ou talvez, quem sabe, a gente veja ele na próxima geração de consoles. Mas, ó, esse aqui é um jogo que eu queria muito ver sendo lançado. Pois é, né, galera? Infelizmente, muitos jogos têm caído no abismo do esquecimento, né, mano? Eu, sinceramente, queria ver muitos deles sendo lançados no final dessa geração. Ou, pelo menos, chegando na próxima, como eu falei. Mas e aí? Fala pra mim qual jogo que vocês queriam ver nessa geração atual, né? Ou, quem sabe, na próxima geração? Deixa aí nos comentários. E, claro, né, não esquece de deixar aquele like fortalecedor que ajuda muito o crescimento do canal. E se você quiser ficar antenado de tudo também, não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você sempre ser notificado quando eu fizer vídeos novos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera! E aí? E aí?